Quando você estiver pilotando o seu 4x4 no off-road, é quase certo que uma hora ou outra você vai ter que atravessar uma área alagada ou um rio sem ponte, como esse aqui. Por isso, eu vou te ensinar desde a preparação do seu 4x4 e o que fazer antes, durante e depois de travessia de alagada. Antes de falar sobre as técnicas que envolvem a execução da travessia, eu quero falar sobre a necessidade de preparação do seu veículo 4x4. O primeiro passo é consultar no manual qual a capacidade máxima de submersão do seu veículo. Verifique também se a admissão de ar para o motor é pela frente ou pela lateral do carro. Carros que têm admissão pela frente correm maior risco de beber água quando a onda se forma na frente do carro durante a travessia. Se a sua intenção é ir além desses limites de fábrica, vai ser necessário instalar um snorkel, que é um acessório que você coloca no seu carro para elevar a admissão de ar do motor. Com isso, você passa a poder mergulhar o seu carro em profundidades maiores. Além do snorkel, se o seu veículo 4x4 não veio de fábrica com respiros nos diferenciais, aconselho a instalação de respiros elevados. Isso vai evitar que a água contamine o óleo dos diferenciais. E por fim, o item que eu sempre menciono como o mais importante na transformação da capacidade de um veículo de off-road, que é a escolha dos pneus. Eu tenho parceria com a General Tire e tenho aqui para esse carro dois jogos diferentes. O modelo ATX, que é um pneu all-terrain de uso misto. Ele é bom no off-road e roda muito bem no asfalto também. E tem o pneu X3, que é um pneu mud, desenvolvido para encarar qualquer situação. Se nos locais que você pretende fazer travessias de água, há uma predominância de rochas ou de fundos de areia nos rios, o ATX vai dar conta tranquilo. Mas se você quiser estar preparado para qualquer situação, vai ter que ir de X3, porque ele vai bem na lama, nas pedras e no fundo de areia. A primeira coisa que você faz ao se deparar com um local como esse, que é uma longa travessia, é parar o carro. Desliga o motor para o motor dar uma esfriadinha. Você desce do carro, dá uma caminhada. Enquanto isso, o farol está esfriando do carro, evitando que ele trinque com um choque térmico. Os freios vão esfriar e evitar o empenamento do disco. Enquanto isso, você está olhando, curtindo a paisagem, está tirando foto, e seu carro vai estar ainda mais preparado para fazer a travessia. O segundo passo é se molhar. Você vai ter que entrar na água para a sua segurança e para que você faça uma travessia mais certeira. Vários itens vão ser analisados ao entrar na água. A profundidade, se está dentro dos limites do seu veículo. A correnteza, ela pode carregar o seu carro. Para isso, você calcula mais ou menos a força. Uma água que esteja até próxima da cintura e tendo já dificuldade para se manter em pé, essa água vai arrastar o seu carro. Certo? O outro item a ser analisado quando entrar na água é o tipo de solo que existe embaixo da água. Ele pode ser de cascalho, de areia, de lama. Isso vai interferir na marcha que você vai entrar e no tipo de tração que vai exigir. De todos os tipos de solo, a lama é o que pode complicar um pouco mais. Além da falta de aderência durante a travessia, você tem que calcular o embalo para sair de dentro do rio. Porque o lado de lá pode ser um barranco e se ele molhar, vai ser lamacento. Então, o seu flow, o seu embalo ali vai contar muito. É importante ter em mente que você vai usar a mesma marcha desde a hora que você entrar até a hora que você sair lá do outro lado. Para evitar que o carro perca o embalo, esse flow que ele tem que passar pela água e para evitar que ao cambiar usando a embreagem, entre água no disco da embreagem. Se você acha que existe a possibilidade de atolar durante a travessia, já deixe a cinta pronta para rebocar o seu carro. Isso vai evitar que você tenha que colocar a cinta mergulhando, o que pode ser bem perigoso. E também facilita na hora de tirar o seu carro do atolamento mais rápido. Você vai sair antes e o seu carro não vai ficar ali talvez até inundando. Entrar com a cinta em situações que podem causar atolamento é importantíssimo. Mas o que fazer durante a travessia? Aproxime-se da água bem lentamente com o seu carro e vai colocando a frente dele na água. Assim que o peito bater, tocar na água, você acelera também suavemente e de modo constante. É como se você desse um pequeno tapa na água e formasse uma onda em arco na frente do seu 4x4. Isso vai fazer com que ele não tenha que empurrar tanta água, fazer muita força e também manter a água fora do cofre do motor. E fica mais raso atrás dessa onda. Então o seu carro vai ter muito mais facilidade em se deslocar. Lembre-se, mantenha a mesma marcha e siga o seu plano. Ao analisar, você entendeu que aquele era o melhor caminho. Então mantenha aquele caminho. Não tente mudar em cima da hora. Você pode cair em buracos que você não tinha verificado ou mesmo acertar pedras e danificar o seu 4x4. Por mais que esteja tudo sob controle durante a travessia, não pare o carro dentro da água. Isso vai fazer você perder o acompanhamento da onda que está facilitando a sua travessia e ainda aumenta a possibilidade de entrar água pelas borrachas das portas. Quando você está se deslocando, a chance de entrar água é muito menor. Ao parar o carro, a pressão da água vai inundar o seu carro. Então, entrou na água, só para o carro depois que estiver em segurança na outra maia. Depois de concluída a travessia, é hora de deixar escorrer a água do carro. Vai sair muita água do chassi, da lataria, do cofre do motor. Se você puder fazer isso ainda dentro do rasinho ali, melhor, porque você evita jogar toda essa água na margem de lá e tornar o solo lamacento, para os seus amigos que estão vindo atrás. Além disso, dá duas, três pisadinhas no freio, para tirar a água do freio e você seguir sua aventura ali com total segurança. E por final, a dica mais importante de todas, verifique se o seu carro ainda está com a placa. Sim, é muito comum perder a placa do carro em travessias. Então, se você puder, antes de iniciar a travessia, verifique o aperto dos parafusos, enquanto você está ali fazendo toda a análise. Isso vai garantir um retorno dentro da lei para a sua casa. E aí, curtiu as dicas? Conta aqui nos comentários se você tem uma história memorável sobre travessias d'água. Ou então, deixa uma dica, que vai ajudar a comunidade overlander. Se você quer mais conteúdos, segue a General Tire lá no Instagram e ative as notificações aqui no YouTube. Em generaltire.com.br você encontra mais conteúdos e locais onde vendem os pneus da marca. E aí Legenda Adriana Zanotto